Se inscreva no canal Valdelício Garcia Ah, o que será Que distanciou você de mim Ah, o que será Ah, o que será Que distanciou você de mim Ah, o que será Ah, o que será Que distanciou você de mim Ah, o que será Cadê aquele lado apaixonado Cadê você Há muito tempo até que não se ama Não sei porquê Será que não só anda um mal do fim Será que alguma coisa aconteceu Será que tudo isso é um sonho O nosso amor morrer Ah, o que será Que distanciou você de mim Ah, o que será Ah, o que será Que distanciou você de mim Ah, o que será Schneide Ah, o que será Que distanciou você de mim Ah, o que será Alô, derla DJ Carlos Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de covarde E escuta que eu digo Ah, o que será Que distanciou você de mim Ah, o que será Que distanciou você de mim Ah, o que será que sembuí Que nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Vai te deixando mal depois de ter traçado Que nem realiza a tua fantasia Na hora que quebrar a cara vai me dar ação Desculpe que ele é só uma ilusão Que nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Vai te deixando mal depois de ter traçado Que nem realiza a tua fantasia Que nem realiza a tua fantasia Deixe a vida Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bombar e escuta que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar A porta que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar ação Desculpe que ele é só uma ilusão Que nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Vai te deixando mal depois de ter traçado Que nem realiza a sua fantasia Que nem realiza a sua fantasia Na hora que quebrar a cara vai me dar ação Desculpe que ele é só uma ilusão Que nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Vai te deixando mal depois de ter traçado Que nem realiza a sua fantasia Que nem realiza a sua fantasia Oh, 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 oh Calma de a cabiseira, ninguém te dará recompensa Faça isso, há muitos que gostam de criticar Esperem a só que sentava sem sair do lugar Gostou da sorte, tem quem acredita nela Calma de a cabiseira, entra e sai pra ver tudo errado Você quer a frente da sol, não tô olhando de lado Você é o que me gobe, não toma a luz da manhã Distrave pra vida, acredite a sua querida Calma de a cabiseira, ninguém te dará recompensa Faça isso, há muitos que gostam de criticar Querem a só que sentava sem sair do lugar Por toda sorte, tem quem acredita nela Calma de a cabiseira, entra e sai pra ver tudo errado Você quer a frente da sol, não tô olhando de lado Você é o que me gobe, não toma a luz da manhã Distrave pra vida, acredite a sua querida Oh 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 Te chame de amor Você não aceita que eu Te chame de amor Alô, devamos O tempo passa como o bendo A cara que na casa sou eu Vou pensar o tempo não recebe Se faz o gosto pra bem mais eu sei Não sou eu Não sou eu Que passa as noites rolando na cama Sorava sozinha, coração sem cama E todo o seu corpo vai te dar prazer Não sou eu Que passa os dias bebendo nos bares Pensando nos olhos e em outros olhares O tempo passa como o sonho é você O tempo passa como o sonho é você O tempo passa como o bendo Agora que na casa sou eu Vou pensar o tempo não deu certo E mais um pouco o problema é seu Não é meu Não sou eu Não sou eu Não sou eu Que passa as noites rolando na cama Chorando sozinha, coração sem cama E todo o seu corpo vai te dar prazer Não sou eu Que passa os dias bebendo nos olhos Buscando os olhos e em outros olhares Não vou me avançar Se o som é meu é você Que passa as noites rolando na cama 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 Mexe o bum-bum-bum-bum Essa nova onda que chegou A banda escorta o som e a galera vai dançar Venha, vem comigo balançar Deixando as cadeiras, joga o bum-bum para o mar Essa nova onda que chegou A banda escorta o som e a galera vai dançar Venha, vem comigo balançar Deixando as cadeiras, joga o bum-bum para o mar Mulherada vai dançar Baixada da bababá Mulherada vai dançar Baixada da bababá Quebra, quebra Quebra a mulherada Quebra, quebra Quebra a mulherada Vencendo, vencendo Vencendo a mulherada Vencendo, vencendo Vencendo a mulherada É uma nova onda que chegou A banda escorta o som e a galera vai dançar Venha, vem comigo balançar Deixando as cadeiras, joga o bum-bum para o mar Essa nova onda que chegou A banda escorta o som e a galera vai dançar Venha, vem comigo balançar Deixando as cadeiras, joga o bum-bum para o mar Mulherada vai dançar 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 Quebra, quebra Marbaiana Dela vinha na boca Vai tomando sem barato Feminiza e acorda A lambada rebola Dela vinha na boca Vai tomando sem barato Feminiza e acorda A lambada rebola Rebola, rebola, rebola Requebrar, requebrar, requebrar Rebola, rebola, rebola Rebola, requebrar, requebrar Na sua inguera que eu vou Eu vou dançar meu amor Rebola, rebola, rebola A sua inguera que eu vou Vou dançar meu amor Rebola, 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 rebola Dela vinha na boca Dela vinha na boca Vai tomando sem barato Feminiza e acorda A lambada rebola Rebola, 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 rebola Requebrar, requebrar, requebrar Requebrar, requebrar, requebrar Na sua inguera que eu vou Eu vou dançar meu amor Rebola, rebola, rebola Na sua inguera que eu vou Eu vou dançar meu amor Quebra a batera, batera Quebra a batera, batera Alô, Baiano, Zé Segura Alô, Tocotu, Zé Segura Você diz que não precisa A cada vez que eu canto Uma canção Amar pra você Tem que ser assim A seu coração Não diga não pra se louca Mas tem que ser assim Seu meu coração Não diga não precisa Eu já sou rica vida Agora vivo longe Pra viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Tem que ser assim Seu meu coração Não diga não pra se louca Tem que ser assim Seu meu coração Porque eu já não precisa Porque eu não precisa Pra Pra Legenda Adriana Zanotto